Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra sem coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um passe, uma distração Era só uma diversão O nosso combinado era mal legal A gente sentiu uma pata, uma pata, uma pata A nossa nossa casa Juro que eu vou morar Juro que eu vou morar Ainda uma pata, uma pata A nossa estrada Pra me encontrar Eu vou morar Fio Eu vou morar Eu vou morar Eu vou morar When Iétait